Olá meus amigos, minhas amigas, estou novamente aqui hoje com uma outra deliciosa receita. Uma receita um pouco diferente, muita gente ainda não conhece, mas super saborosa. Vai ser a minha receita de doce de mamão de jaracatiá. Aqui tem o mamãozinho para vocês verem. A gente vai fazer um doce de mamão de jaracatiá em calda. Você pode cortar o mamão no meio e fazer inteiro ou picar em pedacinhos. Eu gosto mais de picar em pedacinhos para a gente fazer no nosso mamão em calda. Antes curte lá, deixe um recadinho, inscreva no canal. Muito bem, eu tenho um pouco de doce aqui para vocês verem. Ele fica uma delícia. É a mesma coisa que você estivesse comendo mamão em calda. Ele tem um gosto único. Nem é mamão. Dá uma leve lembrança de doce de casca de laranja, mas também não é. Mas é super saboroso mesmo. Vamos lá então a nossa receitinha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma transição na hora dele, ele resolveu gravar a infissão de condição de educar, ele se tornou no meio da escada, ele se tornou o que precisa de escada.